Música Neste ano, você vai às urnas para votar para prefeito e vereadores. Mas, alguma vez você já ouviu falar que a urna eletrônica, o sistema de votação adotado pelo Brasil, não é seguro? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, esse sistema é seguro sim. E tanto o eleitor quanto entidades da sociedade civil podem verificar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Há diversos modos de auditoria e verificação dos resultados que podem ser efetuados pelos candidatos, pelas coligações, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Polícia Federal, dentre outras entidades. Um dos procedimentos de segurança que pode ser acompanhado pelo próprio eleitor é a cerimônia de votação paralela. Na véspera da eleição, em audiência pública, são sorteadas urnas para verificação. Essas urnas, que já estavam instaladas nos locais de votação, são então conduzidas ao Tribunal Regional Eleitoral e substituídas por outras, preparadas com o mesmo procedimento das originais. Outro mecanismo bastante simples de verificação é a conferência do boletim de urna. Ao final da votação, o boletim com a apuração dos votos de uma sessão é documento público. O resultado de cada boletim pode ser facilmente confrontado com aquele publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral na internet. Seja para a conferência do resultado de cada sessão eleitoral, seja para a conferência do resultado da totalização final. Mas se você ficou ainda com alguma dúvida sobre a segurança da urna eletrônica, vamos falar agora sobre a tecnologia empregada no sistema de votação. A urna eletrônica utiliza o que há de mais moderno quanto as tecnologias de criptografia, a assinatura digital e resumo digital. Toda essa tecnologia é utilizada pelo hardware e pelo software de uma urna eletrônica para criar uma cadeia de confiança, garantindo que somente o programa desenvolvido pelo TSE possa ser executado nas urnas devidamente certificadas pela Justiça Eleitoral. Todos os dados que alimentam a urna eletrônica, assim como todos os resultados produzidos, são protegidos por assinatura digital. Dessa forma, não é possível modificar os dados de candidatos e de eleitores presentes na urna, por exemplo. Da mesma forma, não é possível modificar o resultado da votação contido no boletim de urna. Ainda não é possível executar aplicativos não autorizados na urna eletrônica, tampouco modificar algum aplicativo da urna, pois o dispositivo não possui o sistema necessário para se conectar a uma rede de internet ou mesmo a qualquer forma de conexão com ou sem fio. A urna eletrônica foi implantada nas eleições brasileiras de 1996. De lá para cá, 24 anos se passaram e nenhuma fraude foi comprovada. Você pode buscar mais informações a respeito do funcionamento da urna eletrônica no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, assim como também no site da Justiça Eleitoral. Esses endereços aí que estão aparecendo na sua tela. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações a respeito do pleito municipal de 2020. TV Câmara, a tela da cidadania.